Maquiagem completa de olhos fechados e sem separar os produtos, tá? Pegando aqui da minha penteadeira da forma que eu acho que vai ser. Estou bastante preocupada, mas estou animada com esse desafio. Mas antes, oi abelhas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem de olhos fechados do início ao fim, tá? Pegando o produto, aplicando e vambora pro vídeo. Mas antes eu vou pedir pra você se inscrever nesse canal, deixar o like, comentar aqui se vocês acham que esse vídeo vai ficar legal. Porque eu tô achando que a maquiagem no final vai ficar bonita, porque eu já memorizei onde estão todos os meus produtos. Eu só não vou conseguir saber a cor deles, né? Porque às vezes eu tenho produtos muito parecidos, com embalagens parecidas. E vamos começar com o primeiro produto, que é a hidratante. Já vou fechar os meus olhinhos aqui e a gente vai começar. A hidratante. E se o hidratante estiver jogado? E se o hidratante estiver jogado em algum lugar? Mas eu acho que eu acabei de achar meu hidratante. A quantidade também eu não sei. Mas vamos lá. Ah, hidratante eu acertei. O cheirinho, tudo ok. Agora é a hora da base. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu tinha uma base aqui em cima da mesa, eu consegui sentir, ó. Agora, cadê a esponjinha? Achei um pincel de base. Começar a espalhar aqui. Engraçado que eu tô sentindo como se ele estivesse meio seco. Ah, senti agora que tá molhada. É impressão, porque dá muito nervoso. Quando você tá aplicando uma coisa sem olhada, é muito nervoso. Eu vou aplicar com o pincel, porque eu acho que com esponjinha tem risco de ficar mais feio. Eu não sei nem se eu tô olhando pra câmera agora. Eu acho que eu tô. Tô parada de frente pra penteadeira, então acho que... Deixa eu ver se foi em todos os cantinhos. Próximo é contorno, então eu já vou abrir aqui e vai ser contorno em creme. Eu acho que eu estou certa do que eu estou aplicando. Contorno em creme! Que nervoso, eu não sei a quantidade, não sei se eu tô botando muito ou pouco. Qual pincel que eu vou aplicar? Acho que eu vou aplicar com esse aqui. Tomara que ele não esteja sujo, né? Porque eu não lavei meus pincéis. Olha uns batidinhos assim pra ficar bem esfumado. Corretivo agora. Estou com uma leve sensação de que eu vou conseguir acertar. Esse aqui. Vou usar esse daqui e espero que seja um clarinho que eu tenho. Só que ele é mais rosado. Vou passar em todas as áreas que eu acho que tem que iluminar. Tô achando que vai dar tudo errado. Vambora! Qual pincel? Vou espalhar com o mesmo pincel de base. Ó, com batidinhas, né? Pra ficar bem esfumadinho, não ficar... Espero que eu não tenha pegado um corretivo claro demais. Tô quase, eu acho, terminando de esfumar. Que eu não tô mais sentindo nada molhado. Então eu acho que ficou bem esfumadinho. Tá, agora vai ser blush. Vamos ver aqui. Segunda gaveta de... Ah, não. A primeira. Primeira gaveta de blush. Vou pegar... Ai, meu Deus. Tô nervosa. Eu escolhi esse aqui. Não sei qual é. Não sei. Eu acho que é um da Bruna Tavares. Se for o da Bruna Tavares, eu acho que ele vai esfumar super bem. Se não for, já era. Vou usar o mesmo que eu esfumei o contorno. Ó. O blush não tem muito segredo, tá? Se esfumar muito com o pincel, ele vai sumir. Então eu vou deixar ele mais concentradinho. Não tem segredo. Não tem por que eu errar. Isso aqui não tem. Vamos lá. O próximo é... Contorno em pó. Contorno em pó. Eu vou usar esse daqui. Eu acho que é um contorno que eu tenho da... Como é que é o nome da marca? É... Ruby Rose. É... Vamos lá. Vou começar esfumando aqui aos poucos. Eu tô com medo. Ih, eu queria tanto que ficasse bonito essa maquiagem. Ó, vou esfumar bastante. O próximo agora é blush em pó. Eu sei que tá na primeira gaveta também. Agora qual? Porque eu tenho uns 792 milhões de blushes. Eu acho que esse aqui quadrado é do Love Dye, da Shiglan. Deixa eu pegar aqui um pincel. Quantidade bem tranquila, né? Blush em pó. A gente tá selando primeiro. Pra depois vir com pó. Esfuma, esfuma, esfuma. Agora é a hora do pó. E eu não sei aonde que eu... Pincel eu já achei. Vou usar esse daqui. Mas eu sei que tem um pó aqui em cima da minha penteadeira. Que eu ainda não arrumei. Agora a quantidade que eu vou colocar é que eu não sei. Não sei nem se tem muito pó aqui ou se tem pouco. Mas vambora selar toda essa parte aqui, né? Vamos ver se essa maquiagem... Agora é a parte da sobrancelha. Eu acho que é a parte que eu fico mais nervosa. Porque pode ser que eu pegue alguma coisa errada. Ah, agora eu vou abrir a gaveta e vou tentar pegar o delineador que eu uso. Pra poder fazer a minha sobrancelha. Não pode ser outro. Não pode ser outro. É uma caneta. Eu sei que eu tô na parte de... Talvez essa. Essa. Agora eu não sei se é o tom de ruivo ou se é o tom marrom que eu uso. Vou tentar desenhar uns fios também pra ela ficar bem natural. Não, é muito ruim não olhar. Agora essa de cá. Cara, eu não sei se eu tô conseguindo desenhar os fios. Do jeito que eu desenho, se tá ficando muito forte, se não tá aparecendo nada, mano. Meu Deus. Agora eu vou tentar fazer um delineado, né? A sobrancelha ficou pronta. Vamos tentar achar aqui, ó. Esse delineador. Esse daqui eu acho que é aquele marrom da Mari Maria que eu uso pra tudo, tudo, tudo. Vamos ver se eu vou conseguir. Que nervoso, que nervoso, que nervoso que dá. Gente, tô nervosa. Eu quero muito ver se a maquiagem ficou boa. Acho que foi. Agora, máscara de cílios. Máscara de cílios também tem uma parte aqui na minha mentiradeira que tem várias. Então vou pegar essa daqui que eu já sei qual é, né? A da Ruby Rose. Não posso abrir o olho de forma nenhuma. Já vi que eu borrei aqui. Mas se tiver só esse borrado, tá de boa, né? O problema é se tiver muita coisa. O bom de aplicar, assim, de olhos fechados é que eu consigo aplicar nos dois cílios ao mesmo tempo. Os inferiores, sabe? Então eu gosto, gosto, gosto. O problema do condom labial é que ele tá junto com lápis de olho, delineador e etc e tal. Agora, pra saber o que que é o que, meu amor... Deixa eu ver. Eu acho que esse aqui pode ser. Tá meio gelado, deve ser por causa do ar-condicionado. Eu tô achando que eu peguei errado, que eu não tô sentindo o cheiro de chocolate. Batom, eu quero pegar um batom vermelho, só que de um tom que eu goste. Eu tenho tanto batom vermelho, se vocês soubessem, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. Que eu não sei. Peguei esse aqui. Cheirinho bom. Eu acho que eu acertei no batom vermelho, porque o batom vermelho que eu tentei é esse cheiro. Finalizei. Agora eu quero muito abrir os olhos e ver essa maquiagem junto com vocês. Eu espero que alguma coisa que eu tenha feito tenha ficado bom. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Mano, eu achei que tava ficando muito bom. Eu tô chocada, eu tô chocada real. Cara, que sobrancelha é essa? Tá, o batom é muito bonito. Mas assim, aqui ó, eu peguei delineador preto, como eu falei, a pele eu gostei. Só que assim, essa parte aqui eu peguei um corretivo mais claro. Aqui quase que eu consegui fazer um delineado, mas a pontinha ficou bem fina, tá vendo? Ah, gente, eu curti esse desafio, eu achei muito legal. O que vocês acharam da minha maquiagem? Acham que eu, tipo assim, fiz direitinho ou poderia ficar muito melhor? Já deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o like, comentar o que você achou. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo também. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!